Os céus estão abertos nesse lugar, eu posso sentir a presença poderosa do Espírito Santo de Deus Eu vou começar pelo refrão da canção, mas você vai entender E que se abra o céu, o seu reino veio Eu morango pra ter, eu faço isso Eu consigoexpressionar! Eu consigo alemão pra ter Eu sou a bebida, eu vou perguntar miligh decided você faz bomance no ar Por que longe которого eu tenho Tu és bem-vindo aqui Em nosso coração Onde estou? Onde estou? Fora o sonho e dor Sem perdimentos Mas a paz e a Senhor O sonho e dor Sem perdimentos Sobre-nos E querermos Deus Sobre-nos Sobre-nos Espírito E querermos Deus 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 Sobre-nos 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 Espírito 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 fírito Espírito O que se abre ao céu, o que é rei, o que é rei, a nossa bênção, o nosso poder, o que se abre ao céu, o que se abre ao céu. O que se abre ao céu, o que se abre ao céu, o que se abre ao céu, o que é rei, a nossa bênção, o que é rei, a nossa bênção. O céu descanso que abram seu peito A morte O céu descanso 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 O céu descanso